Raças de cães mais perigosos do mundo Doberman Famoso por seu estado de alerta, lealdade e inteligência, essa raça de cães é considerada o melhor cão de guarda, onde só atacam se são provocados ou sentem que sua família e sua propriedade estão em perigo. É uma raça de cão doméstico originária da Alemanha, em 1890, desenvolvida por Kral Frederick Lewis Doberman, daí o nome. Embora tenham sido usados como cães de guarda ou cães policiais, eles também exibem um comportamento agressivo direcionado a estranhos e outros cães, embora a agressão dirigida ao proprietário seja baixa.